Então quando você faz isso aí no seu carro, o seu ar-condicionado gela muito mais rápido, você tem uma eficiência muito melhor, cara, e o resultado é garantido. É isso aí, meus amigos, hoje aqui um videozão bem legal, do jeito aí que vocês gostam, que vocês me pedem, que é sempre falando aí de algum tipo de aditivo, é isso aí, algum tipo de aditivo, e eu sempre recomendo aditivos que eu já apliquei. E a gente sempre aplica em carros diferentes, né, carros aqui que vêm aqui pra gente, carros que a gente compra pra revender, carros do dia a dia, e hoje aqui não vai ser diferente. Aqui na nossa BMW, já aplicamos no motor aqui um aditivo da Aliquimole, um aditivo muito legal, vou deixar o vídeo aí no card, um aditivo aí top, serve pra todos os carros, pode aplicar, e vocês pediram aí pra aplicar aí o chado no ar-condicionado. A última aplicação que nós fizemos lá no nosso Corsa já tinha praticamente acabado, sobrou só um pouquinho que ficou aqui na bombinha, tá, então o nosso chado aqui já acabou, vou até ver pro pessoal da chado se eles me mandam, né, algum outro aqui, porque eu gosto bastante aqui desse chado aqui no ar-condicionado, realmente dá resultado, cara, dá resultado, em todos os casos que nós testamos, nós tivemos aí uma redução de temperatura, mas você também pode aplicar Nanotec e o Militec, tá, Militec também no ar-condicionado, funciona muito bem, Nanotec funciona muito bem. Primeiro, o ar-condicionado tem que estar funcionando, não adianta você estar com ar-condicionado ruim, com vazamento, compressor, pô, bichado, que ele não vai fazer milagre, nem o Nanotec, nem o Militec, não vai fazer milagre. Mas se o seu ar não estiver legal, vá numa oficina, verifique aí a carga de gás, se não tem vazamento, como que tá o compressor, então, pelo menos, deixe o seu ar funcionando. Não adianta você comprar uma latinha de gás sem saber o que tá acontecendo no seu carro, simplesmente ir lá e completar a carga de gás. Pode até funcionar de primeiro momento, mas se você tiver realmente um problema, não vai adiantar. Tem uma seringa que eu comprei no AliExpress, que eu já mostrei pra vocês, né, que tem um custo-benefício muito bom, vou deixar o link aqui na descrição. Só não vou utilizar ela porque eu preciso ter uma quantidade completa aqui de chá, de Militec, porque você não consegue colocar aqui uma quantidade pequena e simplesmente colocar lá, porque você vai ter um contra-golpe e você pode injetar ar no sistema. E ar no sistema do ar-condicionado não é bom, não é saudável. Então, não vou utilizar ela porque eu não tenho a quantidade suficiente de chá para completar. Essa daqui que já é conhecida aí do pessoal, ela é muito antiga, cara. Eu não consegui código, não consegui nada, mas não consegui referência. Realmente ela é muito antiga. Nem sei se vende mais isso daqui. Você precisa procurar aí no seu carro a rede de baixa. Douglas, qual que é a rede de baixa? Normalmente, ó, é a tubulação mais grossa. Olha aqui, ó, a tubulação mais fina. Essa aqui é a tubulação de alta. Ela fica quente, tá? Quando você tá utilizando aí o ar-condicionado. E a tubulação aqui, que é mais grossa, ela fica gelada quando você tá utilizando um ar-condicionado. Então, é aqui que a gente vai aplicar o chá do Militec, né? O que você for aplicar aí na rede de baixa. Então, ele fica nessa faixa aqui. Olha lá, 4.8, agora foi 4.9. Olha lá, o analógico também fica bem parecido. Olha lá, 5. Então, ele fica nesse lenga-lenga aí, né? Nesse lenga-lenga aí. Deixando aqui sempre no mínimo. E essa é a média. Ele não chega a cair mais do que isso. Provavelmente, desarmou o compressor e ele sobe e desce. Então, vamos lá pra gente aplicar o chá do. A gente vai aplicar o chá do. Eu quero ver qual vai ser a mínima temperatura. A oscilação, ela vai existir. Então, vamos ver lá qual vai ser a mínima temperatura. Eu deixei uma câmera lá dentro também pra gente ir acompanhando. Então, assim que a gente acabar de aplicar aqui, a gente vai acompanhando aí por um tempo se vai ter ali uma melhora de imediato, né? Ali na temperatura. Esse carro aqui, como é apenas 480 gramas, a gente vai aplicar aí no máximo 15 ml, tá? Não pode aplicar mais, é 15 ml. Seu carro tem mais ali, 700 gramas, 200 gramas, aí você aplica também um pouquinho mais. Só que o limite é 20, 20 e meio. Pô, mas aqui vai aumentar a pressão do sistema, vai dar problema? Não vai, não vai ter problema, porque a quantidade é pouca. Aqui não vai alterar. Ah, eu vou aplicar aí com uma pressão excessiva, como se eu tivesse colocado muito gás. Não. Aqui você não vai ter problema, porque a quantidade é muito pequena. Tá aplicando aí devagarzinho. Aqui já foi. Aqui já foi tudo. Aqui já foi. Legal, agora vamos esperar um pouquinho, vamos acompanhar lá. Eu não sei como é que tá a temperatura, porque tem uma câmera lá. Eu vou olhar pra poder tá passando o feedback. Mas a gente viu ali que o mínimo tava entre 5 e 5.1, né? Ele ficava oscilando um pouquinho. Acabei de ver ali a gravação da câmera que nós deixamos lá dentro. E a temperatura mínima foi 3.9. Você viu 3.9 o mínimo, depois ele subia pra 4.3, né? Aquela variação que é normal, né? Quando desarma e arma aí o compressor, pra não deixar congelar o evaporador. Então, cara, de imediato, o resultado é muito bom. O Xado nunca decepciona em todos os carros que nós aplicamos. Tivemos aí resultados positivos, positivos mesmo. Até com o Militec, cara, você tem um resultado bom quando você aplica o Militec. Então, aquele feedback top mesmo é no dia a dia. É no uso, é no trânsito pesado. O que que isso vai implicar bastante aqui pro seu ar-condicionado? Quando o carro fica debaixo do sal quente, né? Que vira aquela bolha de ar quente dentro do carro. E você, pra poder acelerar, né? Pra você poder tirar logo esse ar quente, né? Você liga o ar no máximo, na recirculação. Abre os vidros e vai expulsando aí o ar quente. E começa aí a gelar. Quando você tem um sistema mais eficiente, esse processo, ele é acelerado. Então, você consegue gelar mais rápido o carro. O carro gela mais rápido. Então, isso realmente é um grande diferencial. Então, é isso aí. Se vocês já gostaram, vou deixar naquele like, aquele abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.